E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais Nome de Ativa Produções, bora caboré E quando não te responder, e quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por prazer, e te tratar como ninguém Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça do pé E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais E quando não te responder, e quando só falar, tô bem Quando eu fizer só por prazer, e te tratar como ninguém Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça do pé E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer quando eu não quiser mais Sabe aquele contato que seu marido tem aí escolhido no seu lado? Pesta pra ele mandar um oi aí Um oi só Manda um oi aí pra eu ver Você já foi dias de no meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi foto, não vi o vídeo, não vi o nada cuspede Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se imorou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se imorou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Eu ouvi a briga Eu aqui mais uma vez De blusão, calcinha, colou em mim Não vou te expulsar em mim Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua se quiser pegar Se ele te expulsou eu sou sua desculpa Pra se vingar Casalzinho Casalzinho que só pensa depois Que já deu merda Casalzinho 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 que só pensa depois Que já deu merda E não vou te expulsar em mim Casalzinho 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 Insafado Casalzinho E que só pensa depois que já deu merda Entreferimento, tamo junto, a força! Chama-se a Jerry! A dor foi sua, a dor que aconteceu Cê devia dar os cursos de como botar no mundo De criar os vagabundo como eu Agora o meu carro tá cheio de som Gravão, batendo, placa, derrubando o latão Você criou o monstro do faredão Agora que eu peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Agora que peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Laboratório Santa Maria Agora o meu carro tá cheio de som Gravão, batendo, placa, derrubando o latão Você criou o monstro do faredão Agora que eu peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Agora que peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Agora que peguei fama de vagabundo Agora que passei na mão de meio mundo Eu tô vivendo as camas que cê não viveu Esquece eu, esquece eu Eu tô vivendo as camas que cê não viveu Eu já perdi as contas E aceita sua desculpa Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar mal Quando eu começar Não bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Tu volta pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as contas E aceita sua desculpa Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar mal Quando eu começar Não bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, 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 beijar Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, 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 só vai Só vai, 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 só vou, tá aí Volta pra fuder nesse coração teu Onde você a festa? Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que for inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir Aqui, tudo que tu posta sobre mim Pouco em cor que não quer mais meu beijo Que lavou as fronhas só pra sair o meu cheiro Que apagou meu contato e que tá bem Mas o mesmo dedo que digitava e é que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo tu posta aqui no meu mar Posta que não quer meu beijo Que lavou as fronhas só pra sair o meu cheiro Que apagou meu contato e que tá bem Mas o mesmo dedo que digitava e é que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando tiver deitado nessa cama Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de curão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com os papim maliciosos Mão boba fechando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora, calarico, tira os ônibus Ela tá solteira Ela tá solteira, mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas pepuras Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas pepuras Vou pra rua pra loucura Vou causar nessa desgrama Enquanto não tô superando O zolo dela eu vou ir bacando Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de curão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com os papim maliciosos Mão boba fechando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora, calarico, tira os ônibus Ela tá solteira, mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas pepuras Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas pepuras Vou pra rua pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando Esperando o zolo dela Eu vou ir bacando Eu vou fazer feio numas pepuras Eu vou fazer feio numas pepuras Eu vou fazer feio numas pepuras Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho se eu chorar É que já bebi, tô desastreio do rosto Esperava tudo, qualquer coisa deste mundo Fez os olhos e lembro de todo carro vento Apaixonado, lembro do que ele falava Você me traiu, eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui foda, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus leis e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui foda, que eu fui macho, dei amor, dei sim Pega seus leis e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Esperava tudo, qualquer coisa deste mundo Fez os olhos e lembro de todo carro vento Aperta Esperava tudo, qualquer coisa deste mundo Fez os olhos e lembro de todo carro vento Eu posso dizer que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus leis e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus leis e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus leis e fia um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Pode juntar todos os seus erros e não dá vontade de mim Pra maltratar os corações apaixonados, presta atenção na letra dessa música Eu poderia mentir, dizer que aprendi a ficar sozinho Que a gente não deu certo, mas faz parte E que já tô mais tranquilo, eu poderia mentir Falar essas frases bonitas, que a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe que não tem como mentir pra mentir A gente fala que não fica as partes, mas a verdade é que ninguém entende Por que você não quis ficar? Por que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você precisa vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferir serês? Um virei colecionador desses porquês A gente mente, mas a gente sabe que não tem como mentir pra mentir A gente fala que não tem como mentir A gente fala que o fim faz parte, mas a verdade é que ninguém entende Por que você não tem como mentir, mas a gente sabe que não tem como mentir Por que você não quer voltar? Por que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferir serês? Virei colecionador desses porquês Por que você não quer ficar? Por que você nem quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferir serês? Um virei colecionador desses porquês Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal